No Peru, onde duas semanas de conversas climáticas da ONU começam nesta segunda-feira, geleiras em derretimento e o clima mais extremo, com frentes de calor e temperaturas gélidas inesperadas, já prejudicam as plantações e a renda, mantendo as pessoas na pobreza. Os negociadores de Lima têm a missão de estabelecer elementos fundamentais para um novo acordo climático e deve ser finalizado em Paris daqui a um ano. O objetivo é solucionar como fazer grandes reduções nas emissões de gases estufa antes que o acordo entre em efeito em 2020. Os governos também precisam impulsionar o apoio para as populações pobres que já lutam contra os impactos das mudanças climáticas. Nas últimas semanas, a atenção internacional se voltou para as nove metas anunciadas pelos maiores emissores de gases estufa do mundo, os Estados Unidos e a China. Num acordo inédito, as duas nações se comprometeram a reduzir a poluição por carbono. Mas, ao mesmo tempo, um trabalho árduo busca jogar a maior parte dos holofotes em cima de esforços para se ajustar aos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas. Isso inclui construir uma infraestrutura mais resistente, que substituiria sistemas de alerta contra desastres e projetos para ensinar a fazendeiros como juntar água da chuva. Nações em desenvolvimento de todo o mundo, há tempos, têm pedido por iniciativas de adaptação para receberem mais financiamentos, argumentando que devem receber metade dos fluxos financeiros climáticos. Em 2013, o financiamento para adaptação foi de apenas 7% do investimento global para lidar com as mudanças climáticas. E desde 2003, os projetos de adaptação ficaram com apenas 17% dos gastos aprovados por fundos governamentais climáticos para países em desenvolvimento. Mas há uma crescente confiança entre especialistas de que a maré está mudando. Iniciativa da ONU que ganhou adeptos nas últimas semanas, o Fundo Verde Climático planeja direcionar metade de seus recursos para projetos de adaptação com o tempo. Iniciativa da ONU